Fala galera, beleza? Jeff na área. Nesse vídeo eu vou trazer um unboxing pra vocês de um kit muito top. E esse kit ele não é apenas top, ele é um kit que, meu amigo, eu creio que seja o melhor custo-benefício da atualidade. Por quê? Porque ele traz um processador extremamente atual que dá para ser usado até mesmo sem placa de vídeo. Dá até para jogar com a placa de vídeo que existe nele, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a placa-mãe que, de longe, é a melhor placa-mãe para você poder montar um kit Ryzen. Depois eu vou trazer um vídeo mais explicado a respeito dela. Esse vídeo aqui é mais para o unboxing mesmo, para que vocês vejam como é que chegou. Porque ela veio do AliExpress, teve que passar por todo aquele processo, ir para Curitiba e tudo mais. Não foi taxado, isso é uma coisa interessante. Mas teve toda aquela demora tal de mais ou menos uns 28, 29 dias. Principalmente quem mora assim no Nordeste como eu, para chegar as coisas aqui no Recife, meu amigo, é um arrudeio do caramba. Enfim, esse kit foi comprado mais barato do que isso. Ainda tem um cupom aqui, tem um cupom de R$56. Vamos fazer esse cálculo aqui, eu vou pegar assim mesmo, vai ficar negativo, mas ignora. É, foi um pouco mais de R$1.000 e... foi quase isso aqui mesmo. Foi uns R$1.500. Veio uma placa-mãe gamer da Asus. Um chipset novíssimo, que é um B550. É uma placa-mãe monstra, monstruosa de verdade. E está na linha Tuffin. É uma linha da Asus que é conhecida pela durabilidade. Isso é uma coisa muito boa quando você quer comprar alguma coisa. Ela tem que ser realmente durável. Junto com ela vai vir o Ryzen 5600G, que compõe esse kit. E trazendo isso aí, que cara, se você colocar uma memória ali de 16GB, duas pentes de 8GB, já dá para você jogar um joguinho de boa. E sabe o que é mais interessante para você pegar coisas assim, atualizado, com preço interessante? Sabe o que é o ideal? Você entrar nesse grupo aqui, ó. Está aparecendo o QR Code do GF Promo, que é o grupo da GF Box lá no Telegram, que postamos todos os dias promoções imperdíveis aqui no AliExpress, na Amazon, Magazine Luiza, um monte de coisa aí. Vai lá, entra no grupo, é de graça. Não estamos cobrando nada até agora, mas no futuro vai ser pago. Então entra enquanto é de graça, beleza? Vamos lá para o unboxing, que é isso que a gente quer. A caixa é aquela caixa padrão, normal, que chega aí, que vem na maioria das coisas do AliExpress. Vamos usar aquela faquinha de pão, aquela faquinha de manteiga da manhinha. Manhinha, manhinha. E a faca aqui, ó. Mas dá para ir rasgando aqui na mão mesmo. E a caixa, assim, parecendo um presentinho, muito bem fechada. Isso é bom. O papel, o plástico aquele que nós tiramos já tem, o plástico bolha. Vamos usar aquela faquinha de manhinha para cortar aqui. É que essa coisa não quer sair daqui, não. Ah, pois vai sair na tora. Vai sair torando agora aqui, meu amigo. A embalagem está aqui, está com tudo. Pronto, agora. E aí está bem embaladinho. Está aqui passando aquela análise básica na caixa para vocês verem aí. Aguenta até a linha 5000. Possivelmente vai ir mais além. Ela chegou agora na linha 5000, mas vai vir a mais aí. Tem o PCI 3.4.0, também tem o Aura Sync e tudo mais. É uma placa extremamente topada. Apesar da caixa estar toda enche em gondong, mas dá para entender algumas coisinhas aqui. Vamos abrir essas coisas aqui. Abrindo a caixa aqui, tem... Como é um kit, né? A primeira coisa que tem acesso aqui, possivelmente, é o processador. Sem dúvida nenhuma, é o processador. É, realmente é o processador. E aqui também tem uma pasta térmica. Para você que não tem uma pasta térmica, não dá para saber se é uma pasta térmica boa ou não. Foca direito, foca. E o processador vem num pacotinho bem embalado. É bem embalado. Vamos usar aquela faquinha de pão para tirar. Quando eu digo que as coisas estão bem embaladas aqui, meu amigo, está de verdade. Parabéns a esse vendedor maravilhoso. Esse link está na descrição do vídeo para que vocês possam comprar nele. Que a quantidade de espuma que ele usou para enrolar meu processador está maravilhoso. E tem que ser assim mesmo. É um processador novo, zerado. Ele nunca foi usado. Vocês vão ver aí. Ele está aqui, está bem bonitinho. Essa capinha é a capinha normal que vem na caixa. Eles só tiram a caixa e vendem assim que economiza espaço. Está aí o Ryzen 5 5600G. Tem até um selinho ali da série 5000 da Ryzen. Muito top, muito massa. Aproximando aqui para ver os pinos. Os pinos estão tranquilaçosos. Eu já tive a infelicidade de pegar um Ryzen que estava com os pinos tortos. Não é o caso desse aqui. Esse aqui está certinho. Está maravilhoso. Claro, novinho. Está zerado. Vou deixar fechadinho aqui. Deixar aqui de lado. Logo de cara a gente tem acesso à placa-mãe, a Tooth Game. Pesadinha. Vou deixar de lado porque eu quero ver o que tem dentro ainda da caixa. Tem algumas coisas aqui. Tem essa separação. Só tirar ela sai de boa. Tem várias coisas dentro da caixa aí para quem não faz ideia. Olha o espelho para sair aquelas conexões do gabinete. Também tem a marquinha da Tooth Game. Muito massa. É bom que deixa um padrão. Deixa uma coisa bonita aí no seu gabinete para ser bem customizado com a cara da Tooth Game mesmo. Dentro também tem uns cabos satas. Seis. O padrão. Sempre vem dois. Vem um articuladinho que é de lado com 90 graus e o outro reto. 180. Também tem os parafusos para os M2 que dá para... Tem duas portas M2 lá. Depois a gente fala mais sobre isso. E também tem aqui vários e vários adesivos que dá para você customizar seu caderno, monitor, gabinete. Se você curte aí e quer deixar com a cara da Tooth Game no seu gabinete, é só usar. É massa. O bom é que se você também comprar no Brasil, essas coisas vão vir tudo em traduzido. Aqui tem mais informações sobre a placa, o CD de drivers para quem não usa CD ainda nessa altura do campeonato. Vem para atender todo mundo. E aqui tem o Manuel. O Manuel que traz as informações da sua placa mãe. É importante para que você consiga entender. Mas eu acho que comprando na China, sem a ajuda do GF Box, você vai precisar de um Google Tradutor. Você precisa. Mas relaxa que isso tudo que está aí é tranquilo. Dá para você ir passando as páginas que vai ter em outros idiomas mais conhecidos como o inglês. E aqui é só um papelzinho mostrando que a linha Tooth Game também atende outras coisas. É tipo um panfleto para vender outras coisas. Aqui tem um adesivo térmico para você colocar em cima do seu SSD NVMe M2 para que possa melhor distribuir o calor. E agora chegou a hora dela, da principal. E ela é pesada, um pouquinho pesada. Tem um dissipador de calor gigantesco em cima dos VRMs. E ela está aqui. Desculpa aí ter usado muito, ficou muito clara a filmagem. Mas vocês dão para ver aí que ela tem 4 slots. Cada slot desse você consegue colocar até memórias de 32 GB. Isso mesmo. Totalizando as 4 dá para usar até mesmo 128 GB de memória RAM com frequências de até 4.800 MHz. É uma coisa absurda. E isso se você for usar você tem que escolher bem o processador que vai casar com isso aqui. Aqui atrás a gente também tem conexão USB para caramba de 3.1. Também tem aqui display port, tem HDMI, temos uma entrada tipo C, as conexões padrões já de áudio lá embaixo. Essa porta gigabit é de 2.5 gigabit. Aqui tem esse botão. Esse botão ele é feito para atualizar sua BIOS. Você consegue atualizar a BIOS até mesmo sem processador e sem memória. É só energizar a placa. Você vai com o pendrive pronto para fazer essa instalação que é o USB BIOS, o upgrade. Você pode dar uma pesquisada. Veio aqui com o pendrive, plugou aqui, segurou um pouco esse botão e a BIOS já vai ser atualizada. Você consegue fazer isso até mesmo com algum processador que você comprou que é muito novo. Vamos, sei lá, chegou a linha 6000 e você está com essa placa e ela chegou com a BIOS desatualizada. O que não é muito comum quando você compra na China porque eles tentam manter o mais atualizado possível. Mas dá para você simplesmente chegar aqui, colocar um USB e atualizar essa placa de boa. É muito de boa. Essa placa é monstruosa. Eu vou trazer mais conteúdo sobre ela no futuro para vocês ficarem ligados porque essa placa-mãe, ela é um monstro de verdade. Beleza, para fazer aquele teste, vem aqui no Windows 11. A gente já jogou no sistema. Ela está aqui reconhecendo 16 GB. Já temos aqui o Ryzen 5 5600G com gráficos da Radeon. Estamos com o Windows 11 Pro. Está tudo tranquilo com essa placa-mãe rodando em perfeito estado. Até mesmo comprando lá fora na China, que é onde você economiza para caramba. E eu recomendo você dar uma olhada. No gerenciador de tarefas, aqui em memória. A memória está sendo reconhecida a 3200 MHz. Está tranquilo, está de boa. O mais curioso desse kit é que ele realmente é o kit ideal para você pensar nos próximos anos. Aqui em cima já passou um vídeo que dá para você ver esse kit rodando perfeitamente. E sendo montado para o PC gamer ideal com menos de R$ 3.000. Porque o que esses dois caras conseguem fazer em conjunto é uma coisa surreal. É uma coisa muito boa de verdade. Se você está na dúvida e tal, pode comprar de boa. Vai demorar normal porque sabemos que o buraco negro que tem aqui nos correios. Chega aqui e demora para caramba. Mas que vale bastante a pena. Vale muito a pena de verdade. Tanto a TUF como a Ryzen 5 5600G. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu quero parabenizar o Will pelo qual me deu esse One Box aqui. Ele comprou a placa e mandou para mim a filmagem. Eu agradeço a ele porque por conta dele estamos trazendo esse conteúdo em vídeo para você. Para ajudar outras pessoas também. Que é justamente o cara que a gente montou lá. A gente montou o PC de R$ 3.000. Olha lá que você vai ficar por dentro. Beleza? Mas qualquer dúvida que você tiver a respeito desse kit. Do processador. De comprar no AliExpress. Enfim, joga aí nos comentários que eu estou para responder. Beleza? Tchau, valeu. É isso. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri